A informática vai fazer um papel agora por um período, mas a negociação de raiz, aquela que o fornecedor, o vendedor vai lá, mas ele tem que ir preparado com informações. Porque a gente vê muito hoje o vendedor ir na loja, chegar lá, querer te vender 100 volumes de um produto, sendo que se somar todo o que tu vende daquele segmento não atinge 100 volumes, vamos dizer. Então, aquele vendedor do tempo antigo, assim, que chegava lá, bom, esse produto, líder de mercado, vende 10 caixas no mês, eu vendo o meu duas caixas, eu vou sentar com esse cliente e vou planejar como é que eu vou fazer com o meu produto para chegar a 10 caixas, sabe? Então, essa parceria, essa, ah, eu vendo tanto, que nem o Geraldo estava me dizendo, ah, a gente tem que ir lá no ponto de venda, e foi um caso que eu citei para ele, que tem uma outra marca similar dele, que é uma marca mais conhecida que alguns e que está com um preço mais baixo, mas como é que vai fazer para chegar nesse volume da outra? Então, esse papel que o Jacinto falou do vendedor, é só ele indo lá na loja, num pedido através de WhatsApp, ele não vai ver, ah, eu vou fazer uma massa a tal preço, se ele não sabe, ele não foi lá na loja ver quanto está o concorrente dele na GONU, para precificar. Tchau, tchau.